Boas pessoal, neste vídeo vou mostrar como podemos trocar estes botões aqui, no meu caso tenho este aqui, o particular partido, vou trocar por este novo, há muitas pessoas que ficam também com os botões gastos e ficam com um aspecto horrível, eu mais tarde irei mostrar noutros vídeos como restaurar a consola central, como podem ver isto é defeito, pelo menos que eu saiba nos E46 ficam todos assim estes plásticos, isto é quase como a tinta que muita gente conhece que é a tinta Plasti Deep, por baixo tem o plástico normal mas depois leva uma camada dessa tinta por cima, eu também mais tarde irei também arranjar aqui parte das colunas e pronto vamos então começar por desmontar o acesso para termos de retirar o botão, o tenificado. O processo é simples, basta puxarmos o follo das mudanças, puxá-lo para cima, aqui em baixo como podem ver tem dois parafus, vamos então retirá-los. E aí E aí Depois de retirar os parafusos, como podem ver isto fica logo solto, então está não tem nada que saber. Atenção ao puxarem para cima, porque ambos os interruptores, os botões estão presos com fichas aqui em baixo como podem ver, e atenção para não danificarem pois nenhuma cabelagem. As fichas são fáceis de tirar, isto tem duas patilhas aqui de lado, é só puxar, até que uma mão dá para tirar, como podem ver. Veja, traz aqui a mesma coisa, a ficha é ligeiramente diferente mas o processo é igual. Pronto, neste momento temos a, a consola dos botões está solta, agora vamos só dar aqui um jeito a isto, passar aqui para baixo. Pronto, temos a consola aqui solta, vamos então a fazer a substituição. Como podem ver, aqui deste lado, temos esta patilha, só puxá-las, ficamos logo com o botão na mão. Para ambos os lados é o mesmo processo, quem tem os outros botões partidos, no meu caso era só este. Exatamente, está aqui partido deste lado. Vou tentar fazer aqui um zoom para vocês verem. Partiu ali. Ok, vamos então drogar. Uma chavinha fininha, vamos puxar isto aqui para cima. Está solto. Mais uma vez, como podem ver, partiu ali daquele lado, ok? Este lado está bom, partiu ali. Vamos substituir. Estes botões são, são baratos, acho que custou cerca de 3€ mais ou menos. Nota-se que a textura da tinta não é igual ao original, mas é melhor do que ter o botão partido. substituído, como viram, bastante simples. Para fazer as duas funções. Tudo ok. Vamos agora voltar a montar aqui e fazer o processo, mas em forma inversa. Portanto, isto encaixa aqui. E é só. Pronto, vamos então encaixar isto. Eu, como sei, este, não vos mostrei como pus, mas apertava mais jeito que as duas mãos. Mas pronto, já temos aqui a peça através dentro, que já passou pelo fogo. Vamos então encaixar as fichas. Ficha para pôr, pois não tem nada a ver com que elas tenham formados. Portanto, não dá para encaixar de maneira errada. Ok? Vamos fazer isto aqui deste lado. Tenham atenção para ver sempre o clique, porque é sinal de que encaixou as molinhas e está tudo ok. Vamos fazer aqui o teste. Ok? Portanto, está aqui. O substituto foi este. Ok. Maravilha. Vamos pôr os parafusinhos. Já está. Já está. Vamos apertar. Não exerçam muita força no parafuso, para não danificar os plásticos e ganharem folgas e depois começarem a ficar com barulhos parasitas. Botar só um aconchego. Para também não apertar, não é necessário fazer muita força. Estamos a pôr o faldozinho para baixo. Atenção. Não façam muita força por causa dos plásticos. Ok? Isto tem que entrar suavemente, não é preciso fazer grandes forças. Portanto, podem ver. Estou substituído. Já não está partido. Tudo ok. Como disse, mais tarde irei fazer outros vídeos. Espero que tenham gostado. Tenham ajudado. Se tiver alguma dúvida, façam perguntas que eu tentarei ajudar-me a conseguir. Até à próxima.